Manaus que cresce e todo dia muda, é gravado na Prefeitura. O projeto de revitalização da cidade chegou ao Parque Lagoa do Japim. Serviços de drenagem, recapiamento asfáltico e revitalização das calçadas vão garantir mais segurança à população e preservação do parque. E agora com essa revitalização vamos melhorar, né, pra voltar as atividades aqui na Lagoa. A qualidade de vida dos manauaras é prioridade da Prefeitura. É gravado na Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.